Pessoal, veja bem, eu tô só ouvindo aqui essas denúncias, denúncia, denúncia, quando o Marcelo Odebrecht menciona que de uma simples operação pagou 3%, que foi um montante de 5 milhões de reais, você imagina, se a propina foi 3%, 5 milhões, 97% foi da Odebrecht, 97% seria 161 milhões, isso uma operação pequena, imagine, minha gente, a monstruosidade de grana que saiu da Petrobras, olha, nunca foi saqueado tanto dinheiro de uma empresa, a Petrobras foi saqueada durante 14 anos da era Lula, o tempo todo essa empresa é muito forte, para suportar isso tudo, são bilhões e bilhões de reais, é muita grana, enquanto isso, o povo tá passando fome, tá desempregado, hospitais fechando, UPAs fechando, restaurante popular fechando porque não tem condição, enfim, os estados todos falidos, sem pagar salário, aos funcionários, aos funcionários, aos aposentados, essa grana toda, minha gente, toda, foi convertida pelo mentor Lula Ladrão, que foi o mentor dessa coisa toda, tudo isso começou de 2002 pra cá, antes não tinha roubalheira? Tinha, mas era muito pequenininha, era coisa de palitar os dentes, entendeu? Quer dizer, o saque a Petrobras foi um troço fora do comum, eu não sei como é que essa empresa ainda tá em pé, sinceramente, eu acho que tá na hora de acabar com essa desmoralização, parar de falar com esse assunto todo, porque esse blá 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 não leva a lugar nenhum, o que leva é a prisão de todos os vagabundos, a começar pelo mentor maior Lula Ladrão, seus filhos que roubaram pra cacete, o cara que ganhava R$ 800 por mês, hoje tem jatinho, o Lulinha, boçal do Lulinha, ganhava R$ 800 pra catar estrume, hoje tem fazendas de gado, tem jatinho, tem casas fenomenais em Angra do Reis, tem ilhas em Angra do Reis, de onde vem tanto dinheiro? Como é que ele, essa varinha de condão, que ele ganhou aí, pra fazer tanta grana, será que a Receita Federal não desconfia? Eu que sou um pobre funcionário, aposentado, sei como é que tá acontecendo tudo isso, como é que a Receita Federal, que é especialista disso, ainda não tomou providência? Pelo amor de Deus, vamos executar essa gente, vamos executar essa gente, pegar todo esse patrimônio, toda essa grana, que estão em cofres, em maletas, enterrado no fundo do quintal, o Lula ladrão sabe onde é que tudo está, faz o moleque vomitar, que ele conta logo, e devolve essa grana a Petrobras, é isso que tem que acontecer, minha gente, e cadeia neles.